Olá, amigos e amigas da internet. Meu nome é Jadir e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Pior Player do Mundo. Sim, hoje falaremos do Delta Force, o principal e se não, até o momento, o único concorrente contra o Warzone Mobile. Eu não vou falar de Apex, não vou falar de Bloodstrike, não vou falar de COD Mobile, não vou falar de Farlight, nenhum desses jogos, até o momento, eu vejo como um possível concorrente do Warzone Mobile, além do Delta Force. E acredite, se quiser, muita gente tem especulado e amanhã tem um vídeo de Warzone Mobile falando sobre a super atualização que o Destro32 falou, e aí eu já peguei várias coisas que surgiram nos grupos de leakers aí, então se você quer assistir, já se inscreve aqui no canal, não perde tempo, ativa o sininho, deixa o like, já comenta aqui nesse vídeo aqui pro YouTube continuar te notificando, né, e também levar o nosso vídeo pra mais pessoas. E hoje nós vamos, né, o Delta Force soltou há 3 horas aí, ó, um mapa novo que se chama Zero Dawn, tá ligado? Então a gente vai ver aí o Zero Dawn aí do Delta Force, talvez seja um mapa de multiplayer, não sei do que que é, ou um mapa do modo Battlefield, lembrando que Delta Force, tudo que vem no Delta Force de PC, vem no Delta Force Mobile, tá ligado? Que teremos beta aí em breve aí, e eu vou até trazer um vídeo sobre a beta aí, que vai sair já com link de pré-registro e tudo mais. Vou colocar em tela cheia aqui, espero já ter contado com o seu like, a sua inscrição, e lembrar você, se você quiser comprar CP pro Warzone Mobile, esse preço você não encontra em lugar nenhum, nem dentro do jogo, tá muito barato, tá na promoção ainda, o Black Cell está custando 100 reais, é só você chamar a gente aí no Instagram, que eu sempre deixo no comentário fixado, ou se você faz parte do grupo do WhatsApp, que voltou a funcionar aí, tá na descrição desse vídeo, é só me marcar lá no grupo que eu vou lá e te atendo, beleza? Bora pro vídeo aí, vamos assistir, depois a gente vai analisar algumas situações aí. Já começa como? Ó, já deixando aí minha experiência aí já de gameplay, de todos os jogos FPS que eu joguei, inclusive do Battlefield, aliás, eu vou trazer gameplay do Battlefield 4 aí, tá, pra gente ver como vai ser o Delta Force, que é bem na mesma base, e o Battlefield 4 é só xingamento bruto lá da própria narração deles lá. Esse mapa é um mapa do modo Battlefield, duvido muito que seja um mapa 5 vs 5 ou 6 vs 6, beleza? Ou talvez seja o mapa do... daquele modo de extração, né? Ou do... do Battle... do possível Battle Royale que estão dizendo tanto aí lá... aí fora que vai chegar. É louco, tem um jacaré no bagulho, mano. O que o cara está aqui? Meteram a postura tática do Arzana aí, gente, Skate, de vira. Nossa, a recarga, o som, o som da recarga tá muito bom. Fez ali um. Eita, só capa Pra quem deve estar se perguntando Por que o sangue tá verde É porque o jogo também vai estar disponível na China E na China não pode ter sangue, tá ligado? Essas paradas de sangue Quando mata alguém e tal Por isso que o sangue é verde aí, tá? Essa gameplay que a gente tá vendo É bem provável que seja do modo campanha, tá? Pelo que eu tô assistindo aqui É bem provável que seja do modo campanha E as maritacas não saem do meu pé aqui, mano Esquece É sobre isso, né? Vou voltar o vídeo agora E vou deixar ele sem volume Pra gente ir falando Coisas que eu percebi no trailer aí Talvez eu pause em algumas horas aí Pra gente poder argumentar, né? A gameplay é bem dividida Ela mostrou modos Battlefield 5 vs 5 Modo campanha E o modo extração, tá ligado? Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Se você parar pra analisar Parece muito com o mapa 5 vs 5 Um time nasce de um lado, outro do outro E perna pra quem a gente quer E bala pra quem a gente come, tá ligado? Aqui a gente já vê o modo extração Essa parte aqui que tá Essas flores aqui É do modo extração Porque a gente já viu Nas gameplay vazadas do mobile Aqui já é o modo campanha Tá ligado? Não faz sentido nenhum Eles colocarem um jacaré aqui Tipo num battle royale Imagina se você morrer pra um jacaré, véi? Mas eu achei muito foda, tá ligado? Esse detalhe do jacaré Achei muito bom mesmo Assim, muito bem feito Bem bolado Eu nunca tinha imaginado isso aqui Eu achava que o jacaré Tava aqui só de decoração E na verdade Você pode ser a decoração Do lago dele, né? Só os ossos Tá aí aqui Mais uma vez É o modo campanha Você tá vendo aí A interação com o jacaré Rodou Mano, o cara rodou P1 jacaré, tá ligado? Você acha que esse cara Tem força no braço? Imagina esse cara Tocando uma bronha, véi Imagina Ele vai rodar o jacaré, ó Ó Agora, ó Quer ver? Rodou Deu uma volta Um 360 jacaré Imagina a bronha desse cara Como é que não deve ser, véi Cê é louco, mano Deve ser divertido, né? Aqui a gente já tem O modo extração Tá ligado? É... Junto com o modo campanha Então você vê que Já é emparelhada as coisas Modo campanha também É... Cê tá vendo os NPC andando aí Ó Tactical Stance Tá ligado? Laser de Tactical Stance Essa aqui é aquela Mira tática que a gente tem No Warzone 3 E no Modern Warfare 3 Achei muito foda Ninguém sabe também ainda Só na beta Pra gente saber Talvez o Aze Possa informar melhor a gente Do que até mesmo eu Mas Isso aqui é uma Tactical Stance Então A gente vai ter a postura Tática aqui também Tá ligado? Talvez seja igual É no MW2 E no Warzone Mobile Hoje Que é só o laser Tá ligado? Somente com o laser Você consiga Mas eu achei muito foda Tá ligado? São detalhes Detalhes pequenos Que fazem o jogo Ser grande Tá ligado? E aqui mais uma vez Modo campanha Vai... Aí ó Aqui tem a... A scope Stance Né? Que é quando Ó Você tá com uma mira Ele tá com o Aux E aí ele vai fazer Aquele... Aquela troca de scope Igual tem no Warzone 1, 2 É... No Warzone Mobile Também Acho que no COD Mobile Eles fizeram também Esse scope Stance Aqui, tá ligado? Só que aí você tem que Ficar catando as miras No chão, né? Mas aqui É o scope Stance Bem dizer igual Igual, igual, igual Do Warzone Tá ligado? Mano Jogo cheio de detalhes O som do jogo Quem é... É... Não sei se vocês conseguiram Ouvir da mesma forma Que eu ouvi aí o trailer Eu tentei a deixar o volume No mais alto possível Cara O som do jogo É incrível Eu tô com uma rinite Desgraçada Então Essa fungação E essa É... Oscilação na minha respiração É por causa da rinite Mano Aqui nessa cidade Em Castelo Branco Ataca Demais Mas ainda continuamos No modo campanha, né? É... Eles vão fazer As questões ali Vai apresentar As habilidades do personagem Que esse é do arco Que você atira Ele forma um vante Aí a habilidade De aceleração Desse personagem Que tem o slide cancel E tudo mais Sim, mano O jogo A grande questão Muita gente Tem se perguntado É... Mas esse jogo Ele realmente Veio pra bater de frente Com o Warzone Mobile Tá ligado? É óbvio que a Tencent Já devia ter esse projeto Em mente Eles só estavam aguardando A oportunidade Certa pra lançar Viram a insatisfação A insatisfação Do público Com o Warzone Mobile Falar Opa Abriu-se uma brecha Tá ligado? Agora é Esse jogo Não veio nenhuma beta Ainda aberta Pro Mobile Tá ligado? Quando vier A gente vai precisar Analisar e ver Se ela Supre a necessidade Que a galera Do Warzone Mobile Tem, tá ligado? Acho bem difícil Bater de frente Com o Warzone Mobile Se não vier Com o Battle Royale Bem feito, tá ligado? Se não vier Com o Battle Royale Bem feito Acho Acho E acredito Que seja Bem difícil De bater com o Warzone De frente Com o Warzone Mobile Mas é óbvio Que esse jogo Vai ter uma player base Gigantesca também Eu inclusive Vou jogar muito ele Vou jogar Porque eu joguei O Delta Force 1 Até baixei o Delta Force 1 Então caso você queira Que eu traga o gameplay Do primeiro Delta Force Que saiu lá Nos anos 2000 Eu posso estar trazendo Pra vocês aí Beleza? Pra vocês verem Como era o jogo E como já era Avançado esse jogo, né? No demais, rapaziada Eu não tenho muito o que dizer A gente tá no aguardo De uma beta Pro Delta Force O que eu posso fazer aqui É pedir teu like A tua inscrição Pedir que você comente aí O que você achou Desse vídeo aí Tá ligado? Se você gostou Quero que você comente O que você achou Se você achou ruim Se você achou bom Esse vídeo Você pode estar comentando Aqui no canal Beleza? Eu não sei o que aconteceu Mas meu computador Travou inteiro Inteiro de inteiro mesmo E agora voltou Do nada O Google Chrome Travou, mano E aí voltou Agora do nada aqui Mas o que eu posso dizer Pra você É isso, mano Se você gostou Comenta embaixo Sua opinião É muito importante Tá ligado? Desde que você Mantenha o respeito É tudo nosso Nada deles Amanhã tem vídeo De Warzone Mobile Normalmente aí Talvez eu traga Uma gameplay também aí Vamos ver o que acontece Mas a gente já tem O cronograma Amanhã tem o vídeo Da super atualização A gente vê o que sai depois E no canal de cortes Sempre tá saindo Zé Putaço Beleza? Inclusive amanhã Sai outro Zé Putaço Lá no canal de cortes Então já se inscreve lá O link tá no comentário fixado Mais uma vez Vou ficando por aqui Até a próxima Esse foi nosso vídeo de hoje Um grande beijo E eu fui É tudo nosso E nada deles Cheiro de pedeu queimado Cheiro de faburador furado Faburador furado Muito errado X do F do rato Quero